Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, começando um vlog mais aleatório do mundo, da história do mundo Já chega me seguindo lá no Instagram, arroba de um consultor, porque tudo que não passa por aqui, passa por lá Então não dá tempo de se fazer pra cá, né? A gente resolveu trazer o espelho da loja pra cá, então vou fazer um mini vlog com vocês, tá? Gente, ó, meu amigo Lucas está me ajudando E o que acontece? A gente vai passar o espelho que tá no meu quarto, que ele é de assim Aqui de pé, não, aqui de pé, pro cliente poder testar os produtos, né? Testar produto, etc Aí a gente vai ter que tirar tudo que tá dentro disso aqui Pra depois colocar ele aqui, ó Esse móvel vai ficar aqui, talvez eu tire a Thaís Araújo da parede Porque o perfume dela não sai Já desisti, já Não sai, nunca mais eu compro Não dá, eu já coloquei o banner pra ver se chamar a atenção, mas não sai E, ó, meu estoque tá assim Atualização Um monte de recebidos da Natura ali, ó Recebidos de tâmara e canela Cayaque oceano femeio, feminino E... E às vezes eu misturo português com inglês, é assim mesmo O que acontece? Ó, meu estoque de infantil Aí eu coloquei alguém pra trabalhar pra mim E é isso aí Voltamos mais pra frente Que agora eu tenho que ajudar, não só filmar Fizemos bagunça Olha isso Aí agora ficou aqui o... O armário, acho que ficou melhor, né gente? E aí o espelho vai ficar bem aqui nessa parede Pra tampar aquele buraco ali, ó Essas aqui são as caixas que meu pai usa pra enviar no Mercado Livre, né? Tudo bom? E aí... Vai ficar bem aqui Vou ligar a Alexa pra ouvir uma musiquinha E bora pro trabalho Plantilador Tá ficando a noite, então Contratem Contratem Lucas como funcionário pra instalar o espelho pra vocês Ó, o espelho tá aqui esperando já Gente, agora ficou esse buraco aqui, ó Me deem dicas do que fazer aqui, ó Com esse buraco que ficou aqui no meu quarto Gente, voltei depois de mil anos Pra terminar esse vlog É... Que na verdade começou agora, né? Então, aí como é que ficou aqui? Ficou desse jeito Instalou o espelho aqui Colocamos o armário pro lado Tudo balançado E aí eu pintei esse... Pra quem me segue no Instagram viu Que eu pintei isso aqui de preto Que ele era branco em cima e de madeira Meu cunhado que fez Pra colocar as revistas A maquininha de cartão e o álcool em gel, né? As outras maquininhas também Que eu vou tirar daqui Porque eu só uso essa Da Sanap Tem um link aí pra vocês Se vocês quiserem Eu envio Essa aqui tem até Leitor de carry coat Não, carry coat não Tem link E tem negócio de encostar o cartão E ó O álcool em gel da Natura Quase acabando Eu sempre passo Eu pego Eu atendo um cliente E já passo O lixinho E essa cadeirinha aqui Que era a cadeira do meu quarto, né? E eu aqui Que eu tô de máscara Porque tem um menino Instalando pra mim O ventilador No meu quarto Que eu comprei outro Com Com Comprei o ventilador Com controle remoto Pra controlar pela Alexa Pra facilitar a minha vida de trabalho Aí O link Se vocês precisarem Vai estar na descrição, tá? Gente, ó Antes que eu jogue a caixinha fora O modelo do ventilador É esse daqui Ventisol Ele é o modelo Fênix A marca é Ventisol E o modelo é Fênix, tá? Aí ele tem classificação A De energia Pés em plástico Vídeo de instalação Que eu não quis me arriscar Porque eu não sei a parte elétrica Três níveis de velocidade E pode colocar duas lâmpadas de 20 watts Depois vocês vão ver Que eu coloquei duas lâmpadas De 9 watts Mas Vou ver se eu coloco de 20 watts Depois Pra gravar vídeo pra vocês Ó Liga e desliga a iluminação Pelo controle remoto Pra poder desligar pela Alexa Depois E aí manter o meu Ambiente de serviço Mais fácil de É Ficar mexendo Pra finalizar o vlog Tá? É Pra finalizar o vlog Bom Minha câmera tá suja, né? E gente Esse vlog Eu comecei há dois meses atrás Onde eu mostrei pra vocês Como que ficou o meu espaço, né? Lá na No caso Lá na Na lojinha, né? Mostrei como instalou o espelho A gente tirou o espelho daqui Inclusive não fiz nada aqui ainda Então se vocês tiverem sugestões A gente vai fazer E aqui tá uma bagunça Porque hoje é sábado Feriado Dia 1 Eu acho que vocês vão ver o vídeo lá Pelo dia 2 O dia 3 Porque hoje já tem vídeo programado De maquiagem que deu errado Enfim Esse vai ficar um vlog Mas eu já vou deixar pronto Pra entrar no ar E gente É Instalamos o espelho lá Colocamos o O espaço Vocês viram aí, né? Ficou maravilhoso O que vocês acharam Comenta aqui E aí Eu vim mostrar pra vocês O ventilador Bom O ventilador foi o seguinte Eu paguei Deixa eu ver aqui O valor que eu paguei Desligar a luz do ventilador Tá até sujo Porque faz dois meses Que eu comprei Tá? Paguei 279 Porque essa é a versão Que vem com controle Aqui o controle Que vem com controle remoto Pra poder controlar com a Alexa E pra fazer o meu serviço Facilitar um pouco Eu confesso que eu não consigo Fazer tudo por ele Eu só consigo ligar Na velocidade 3 Desligar e ligar a luz O que já é suficiente Já ajuda muito É... Paguei 279 E mais 100 reais Pra instalar E aí agora vai passar As imagens Do instalador Que eu pedi pra ele Não tô ganhando nada por isso Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.